Oi gente, olá pessoal, eu sou o Renan Perrotti, eu sou a Dayana Perrotti e nós estamos aqui mais uma vez no canal Direito na Real Nós vamos mostrar hoje para vocês uma forma diferente de viver, vamos trazer dicas para vocês que querem investir, dicas para vocês que querem viver de uma forma melhor, dicas financeiras para você tratar o seu dinheiro Tudo isso Nós vamos conhecer hoje um casal, quem já sabe onde a gente está, a gente está aqui em Vila do Conte e vamos mostrar para vocês como é que vive um casal de amigos nossos O Eric e a Débora, vamos mostrar para vocês como eles vivem, como eles conseguiram viver dessa forma, o que eles fizeram, o que eles acham e o que eles têm para passar para a gente dessa experiência de vida deles Vocês já vão entender E se eu fosse você, já dava seu like, compartilha com os amiguinhos que hoje esse vídeo está imperdível É isso gente, vamos lá? Um beijo Um beijo Você vai ficar sentado aí? Um beijo 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 beijo ó, eu vou pra lá, tá? tchau vamos lá pessoal vamos chegar aqui ó a casinha, estamos chegando ó a batidinha aqui na porta estamos em casa estamos em casa, e aí pessoal não tem café não nem pão duro vamos comprar uma latinha que resolve esse problema a gente quer ouvir o bom dia bom dia bom dia, bom dia meus queridos é gente, ele é animado assim mesmo de manhã pode parecer que é mentira mas ele é assim mesmo, já acorda fazendo flexão é quase insuportável eu imagino eu vou contar uma coisa pra vocês, eu tava conversando com o tio Magro esses dias a gente tava vendo ele correndo né, eu falei, se eu pegar ele correndo de madrugada assim no frio eu atropelo ele eu atropelo por quê? só de raiva de ele aí ele mandou, eu corri só 15 quilômetros eu falei, ah vai tio eu sei que ele correu 23 pela primeira vez ele passou aqui amarr, amarr gritando pra todo mundo ouvir é uma vitória, eu nunca tinha corrido 23 quilômetros ah, eu já corri mais de 100 de carro, de carro então vamos lá seja mais vindo da nossa casa vamos conhecer o nosso motorhome um pouquinho do nosso estilo de vida isso aí, então vamos lá o Eric, me conta um pouquinho de vocês e como que é viver aqui no motorhome né vem, vem pra cá, vem pra cá eu vou mostrar o motorhome e a gente vai contar tudo isso do seu estilo de vida, a gente quer saber essa aqui é a mobília nova de vocês bom, pra quem não nos conhece ainda a gente é o Grito de Liberdade eu e minha esposa, eu sou Eric Ribeiro Débora Andretta e a gente viaja ao mundo de motorhome há quase 3 anos já passamos, conhecemos 16 países e com o motorhome já passamos 12 países europeus e é assim que a gente vive viajando, trabalhando e curtindo a vida, não é meu amor? isso a gente vai querer saber bem direito mas eu quero saber onde que você dorme onde que você come bom, eu vou fazer a apresentação formal né vamos dizer assim, vai bom, essa aqui é a nossa mesa de escritório almoço, jantar mas também a sessão pipoca, não se engane porque essa mesa, ela tem um pé dobrável ela desce, encaixa aqui embaixo e você puxa isso aqui puxa isso aqui, os colchões descem eu puxo esse encosto, coloco aqui a gente coloca o computador ali pertinho de onde você está aí e vira uma sessão pipoca ah, vira uma cama de casal mas você não faz isso todo dia para dormir? não, não, ainda não é o nosso lugar de dormir porque eu vou mostrar a nossa suíte para vocês aqui a nossa cama a cama de solteiro dos hóspedes também vocês já podem ver que cabe um casal aqui mas uma pessoa solteira aqui aqui são todos os nossos armários que essas duas aqui é onde eu tenho todas as roupas da minha vida essa aqui é onde a Débora tem todas as roupas da vida dela aí aqui tem alguns equipamentos tem a biblioteca aqui aqui tem as roupas de cabide tem aquecedor também né? e eu acho que algumas pessoas estão curiosas também a gente quer saber o banheiro vamos lá esse aqui é o banheiro vou apresentar para vocês deixa eu tirar esse óculos para as pessoas olharem meu rostinho bonito ele vai ter que tomar um banho ó, aqui é o seguinte tá vendo essa torneira? essa torneira ela sai tira a telinha aqui em cima tem um prendedorzinho aqui tem um prendedor tá bem sujo viu gente aqui porque a gente tá na beira da praia e pega bastante umidade mesmo e aí eu encaixo aqui em cima e é só ligar banho gelado não, banho quente eu tenho banho quente eu tenho aquele sistema de europeu né sistema de boiler boiler conhecimento por caldeira para quem não conhece aí no Brasil é como se fosse um sistema de caldeira é, aqueles caldeira de água quente é o que a gente tem em casa tem aqui então e aí eu tenho essa cortina aqui essa cortina é eu acho que fica mais fácil eu mostrar aqui no espelho né é tem essa cortina aqui que ela é impermeável eu rodo ela inteirinha aqui e pronto tomo meu banho aqui todo gostoso até para dançar e cantar é e eu já cantei inclusive tomando banho meu primeiro banho no motorhome eu cantei porque eu estava feliz da vida porque todo mundo falava não dá para tomar banho no motorhome e sair no campo cara eu tomei banho aqui a gente já vive nesse estilo mais de dois anos e a gente tomou banho aqui de boa e aí tem um rolo ali que a água toda é coletada e aí tem um tanque lá embaixo também que agora e aqui é o cagador e o mijador eu não sei se podia falar assim no seu canal mas agora já foi agora já foi aqui é onde a gente faz o número 1 e o número 2 agora eu mudei agora eu não posso falar mais cagador e mijador isso e aqui tem espaço para colocar os perfumes material de limpeza aqui alguns outros utensílios e é um banheiro normal é como se fosse um banheiro de avião um detalhe que é bacana mostrar que é o papel higiênico olha só ele fica guardadinho escondidinho então não molha não molha você tomando banho não vai molhar de jeito nenhum não molha de jeito nenhum e aí tem a nossa cozinha que eu acho que o pessoal deixa eu passar para cá deixa eu fechar essa porta aqui que eu acho que senão você não vai me ver olha o caso da luz fica muito estourada a luz então o que eu vou fazer só para mostrar rapidinho eu vou fechar aqui que a gente já sabe que a gente grava aqui dentro a gente sabe qual é esses esquemas da luz ficou sensacional e aqui é a nossa cozinha três bocas três bocas normais a pia e aqui tem a nossa geladeira é como se fosse um frigobar é como se fosse um frigobar o tamanho do frigobar tudo tem seu detalhe porque tem travas e etc tá vendo? então você vai dirigindo não vai batendo os batendo todos tem um detalhe tipo de desenho de pica-pau não, não, não e aqui é onde saem os platos gourmet Renan que você vê no Instagram que você vê no grupo de vez em quando me falaram que teve um sogro que veio pra cá teve umas coisa que eu já reproduzi até francesinha aqui dentro, cara aí eu só acredito, né? só consumindo, né? então vamos pro bate-papo agora vamos pro bate-papo não vai no meu quarto? ah, e agora o quarto? é verdade tem jardim? amor tem projeto de jardim? me conta que se deu certo esse jardim ver não, não deu ele colocou na cabeça que queria fazer um jardim ele não foi eu tenho tá, gente? é porque eu gosto de plantas tudo bem, vamos fazer só que aqui no verão fica muito abafado então não é bom pras plantinhas e algumas crescem demais e esse é o real motivo que elas crescem muito e não cabe dentro do motorhome eu, as plantinhas ou eu e o que que essas duas tendas aí gente, me conta? aqui é aqui é a suíte, mano aqui é onde nós dormimos todo mundo pensou que a gente dormia aqui embaixo mas na verdade nós dormimos aqui em cima a gente não tem trabalho de ficar montando toda vez que legal colocamos aqui e dormimos aqui em cima e não fica enclausurado e ali é uma janela ali na frente também tem duas janelas um em cada lado e tem como se fosse uma é um clarabóia clarabóia eu tava procurando o nome clarabóia e não fica enclausurado bem tranquilo e aqui é tá meio bagunçadinho mas é a cabine do comandante da copilota e aqui é a parte do carro acabou é isso aqui e tem lá em cima também tem lugar pra você colocar outras coisas que eu chamo de rooftop né que é a garagem tem parte da bicicleta lá também ou seja aqui tem bastante espaço é uma mini casa parece um toyzinho né e é isso aí eu sei que tava com a bateria acabando eu tô sem bateria você não sabia não agora eu não quero falar só isso DR DR tá filmando? imagina imagina tô nocinho vou contar o que tá acontecendo pra vocês que eu tava gravando todos os nossos vídeos uns 40 minutos 50 minutos desse telemóvel abençoado e esse abençoado aqui simplesmente ele acabou a bateria ele colocou lá modo economia de bateria e resolveu não gravar gravou 2% de tudo que a gente falou que nada a Apple é assim a Apple é do mal a Apple ela suga energia assim no negócio não é bom não então né voltamos vamos lá gravando gravando craquete 200 14 pontos sabe o que foi isso daí? foi pra ele tirar o sarro dos outros que eu vou tirar no final de noite mas dessa vez vai gravar tenho certeza vai dar certo então vamos lá vamos lá pode falar amor Eric já mostramos nossa era comigo já mostramos mas assim não é a mesma coisa né gente mas vamos tentar de novo agora eu já sei a resposta vocês não sabem mas eu já sei mas na primeira ele também sabia eu não sabia agora eu não vou conseguir fazer aquela cara de eu consigo só tem como é que você deixa a reação comigo boa boa é lindo é maravilhoso é muito legal ter um como que eu posso chamar isso? o quintal o seu quintal o mar na beira da praia mas é muito na beira da praia é super na beira da praia é até muito nojento é muito assim eu mostrei aquela abertura é o quintal deles mas legal muito louco pego meu carro e saio e vocês comem como vivem de luz ou vocês fazem fotossíntese simplesmente sentam pegam o sol e beleza e ficam ali vocês tem a estratégia rapaz eu adoraria tem gente que vive de luz é o nosso caso não vai ter esse jeito que vai dar uma polêmica não quero mexer com ninguém eu só quero saber assim não foi nem pra tirar sarro nada essa eu quero saber porque assim quando eu vou no mercado quando eu meu telefone ele precisa de internet quando eu vou pedir pra qualquer operador eles me mandam uma conta uma conta não é por amor não, nada chega lá e paga com amor nós somos tantos salgados vou falar assim a água não, bebo água lógico pego na bica tranquilo mas quando você vai no supermercado por exemplo eu amo morro de amores por esse supermercado eu também morro de amores pra você mas deixa minhas coisas aí nem isso maldosos é engraçado eles também não fazem isso comigo você paga então, viu? vocês já foram no linda de março não, ainda não tem um cookie que é desse tamanho é mesmo pai, não fala essas coisas que eu já estou com fome o horário avançou a gente está gravando de novo então como que é? ah, ficou legal peguei meu carro viajando viajei 10 meses conheci 17 países falei, nossa, louco mas aí eu falei tá eles vivem como, né? como pagam as coisas exatamente essa na verdade é a maior gente viajar esse nome no mundo é não todas as pessoas conectam com isso muito dinheiro eu costumo dizer que não precisa ter muito dinheiro pra saber administrar você precisa administrar o que tem pra ter muito dinheiro esse é o primeiro passo então você precisa saber administrar o que você tem as pessoas que estão aí em casa elas precisam saber gerir melhor seus recursos esse é o primeiro passo pra liberdade financeira ou seja você tem que seguir alguns passos um deles é a administração então quando você administra todas as suas finanças você consegue ter mais paz mais poder de escolha mais paz financeira foi o que a gente fez antes de dar o primeiro voo a gente se preparou né quem não sabe da nossa história a gente foi no primeiro ano na Irlanda fazer cara que eu não sei é antes de ir pra Irlanda nós nos preparamos por dois anos fisicamente emocionalmente emocionalmente e financeiramente pra dar esse primeiro voo né e aí concluir o primeiro passo entre aspas porque o passo 00 era fazer isso que era aprender inglês e começar a ter comunicação né porque o inglês ele é universal e você consegue se comunicar mas o financeiro tinha que suportar tudo isso né então assim pagamos com certeza não foi antes não sei pagamos o curso pros dois não é barato dependendo do ponto de vista assim é um dos países mais barato mas é um investimento e aí tem acomodação tem alimentação tem tudo a acomodação é caro é caro então assim tudo isso tem um aporte financeiro por trás e foi isso que nós fizemos nós nos preparamos financeiramente pra suportar essa primeira fase depois de um ano lá e aí é só histórias histórias então vocês estavam no Brasil foram mandados embora do emprego de vocês ou estavam desempregados aqui não tá dando nada certo nada tá certo minha vida tá uma porcaria agora amor dá a mão aqui vamos embora foi isso não tentar mandar o cachorro passear pra sogra esse mal a gente não tinha ou tinha porque a gente não tinha cachorro né pra quem não a gente não pelo contrário a gente não saiu do Brasil porque as coisas estavam ruins pelo contrário ah então você tem um problema na justiça não sair fugido olha que eu tô do lado da advogada aqui tem que tomar cuidado não pelo contrário tudo tava muito bom eu sou engenheiro civil minha primeira formação a Débora é enfermeira nós estávamos atuantes muito bem na nossa profissão o próximo passo aí era tipo gerência e ou coordenação alguma coisa do tipo o Brasil entre aspas entrando em crise e eu enchendo o bolso de dinheiro enchendo o bolso de dinheiro porque eu ganhava muito não ganhava muito bem mas eu sabia administrar muito bem o que eu tinha e esse era o grande diferencial então assim a gente não saiu porque tava ruim ou por fugido ou fugido alguma coisa não a gente saiu por decisão justamente né meu amor porque a gente identificou que a gente queria algo a mais de tudo que a gente tava vivendo uma qualidade de vida diferente era porque o próximo passo era o que né filho o próximo passo era aquele modelo da sociedade que a gente não acha que é ruim nem nada mas não era o que a gente sentia no coração não representava você mas não sentia no coração tipo trabalhar acordar a gente tava conversando um pouco disso né no outro vídeo e um pouco antes do vídeo aquele que vocês não vão ver porque não gravou é de tipo acordar trabalhar voltar pegar trânsito voltar pra casa e agora o que que eu faço né tipo vou pra vou arrumar alguma coisa pra fazer eu virei síndico é tipo nossa eu trabalhava das 6 da manhã às 10 você não te contou isso no outro vídeo né a galera pra ser síndico eu vou sacanear aqui síndico era pra não pagar o condomínio gente também né também eu não duvido ai virei síndico eu não tinha mais o que fazer eu falei tô sem problema imagina né que eu já tinha alguns advogado né vive sem é que nem a pessoa fala eu vivo advogado é resolve problemas vive de crise então quantos outros tá na crise e a gente tá ganhando dinheiro com a crise é verdade glória a Deus aleluia por tudo isso aí então não era por isso também mas aí no momento da minha vida eu falei assim aqui não tem mais nada não tem problema né vou virar síndico e aí você viu o que era problema tava muito confortável tinha uma brecha na agenda tava quase falando vou viajar o mundo inteiro eu fui nem síndico quase a mesma coisa né quase a mesma coisa não tem problema você sabe que é uma assembleia sim você sabe um monte de gente capaz com mais de 200 moradores isso daí pode falar uma coisa pra você por isso que eu pagava o condomínio com prazer pra não precisar nem ir na assembleia qual vaga que calhou pra mim que tá bom tá valendo tá valendo compartilhar tá tudo certo mas é justamente isso né esse era o modelo que a gente tinha o próximo passo era ter filho só que a gente sentia internamente que a gente queria fazer algo a mais não que ter filho não é algo a mais pelo contrário né é a continuação de quem nós somos e etc e de toda uma geração mas não era a fase que a gente tava vivendo mas não era a fase que a gente queria era auto questionamento a gente precisava se conhecer um pouco mais e trocando ideia com Deus eu ia falar e aí que é só isso aqui que eu tenho qual é que é chegou na Irlanda você já trouxe o motorhome de lá não não a gente nem sabia sobre esse estilo de vida a gente conhecia em filmes americanos mas era uma confusão quando você assiste aqueles filmes de motorhome é tipo loucura quebra tudo é nada dar certo tipo família dos capé isso então nunca foi uma opção a gente conheceu esse estilo de vida depois que a gente tava na Irlanda a gente passou um ano na Irlanda estudando fizemos voluntariado na Irlanda fizemos várias coisas trabalhando de graça aprendendo o idioma no inglês e aí quando chegou no final tava tudo muito bem eu também sou musicista eu sou busker que é artista de rua no Brasil eu cantava muito em casamentos tudo uma das paixões que eu tenho isso que é o legal quando você se planeja financeiramente é o que você consegue trabalhar e fazer aquilo que você realmente gosta depois que você já tá mais planejado financeiramente então eu sempre gostei de trabalhar com música sempre gostei de música mas no Brasil todo mundo diz que não dá pra ganhar dinheiro com música então eu tinha isso muito ferro a fogo ou você só pode usar a música como um dom ou só na igreja ou alguma coisa do tipo então eu tinha muito isso e aí quando eu vim pra cá a primeira vez na Irlanda eu comecei a cantar na rua também e ele fotografar descobrir um novo talento exatamente fotógrafo de casamentos e tudo mais mas também já trabalhei no pub lavando louça e aí quando chegou no final de um ano isso é muito louco a gente se reinventa exatamente se redescobre a gente começa a conhecer a gente e era tudo escolhendo porque não era por necessidade era justamente porque